Fala pessoas, bem com vocês, eu espero que sim no vídeo de hoje eu vim aqui reagir, comentar e tentar analisar 4 raps lá do canal da NKM E os raps que eu estarei reagindo são o rap do Jill, Brando, Eu Sou Imortal, personagem de Jojo Bizarre Zed Adventure com participação do Keita Beats O rap do Mike, só quem tem coragem, um cara O rap do Tanjiro, da Nezuko, de Damon Slayer com participação do lindo, maravilhoso Lex Clash E o outro rap que eu estarei reagindo é o rap da Nico Robin, Me Leve ao Mar com Você E todos esses raps foram produzidos pelo Rick Palmieri, ele quem fez o beat E na verdade eu ia reagir só 3, só que acabou que eu encontrei o rap da Nico Robin e eu fiquei curiosa, então peguei e fiz aqui no vídeo, tá certo? Então é isso, tá? Lembrando que os links originais vão estar aí embaixo na descrição Se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo com os irmãos de vocês e comenta aí embaixo se vocês gostaram ou não, tá certo? E os raps que eu estou mais curiosa pra saber como é que ficou é o rap do Jill, claro, né? Porque como que ela vai fazer um rap do Jill? Ela tem uma voz tão linda, né? Eu sei que vai ter participação do Keita Beats e tal, mas e aí? Né? Quero saber como é que ficou O rap do Mike também eu tô bem curiosa pra saber como é que ficou, né? Porque é tipo, é um Mike, né? E eu ouvi dizer que o rap do Tanjiro e da Nezuko ficou muito lindo com participação do Lex Clash Então eu quero saber como é que ficou E o rap da Nico Robin eu só peguei por curiosidade mesmo, tá certo? Então o primeiro rap que eu vou estar reagindo vai ser o rap do Tanjiro e da Nezuko, tá? Que eu vou começar dos raps mais antigos desses aqui que ela postou pra eu reagir Eu sei que vocês me entenderam Então bora lá pro rap do Tanjiro e da Nezuko, Damon Slayer Com participação do lindo Lex Clash Produção Rick Palmieri Rap Tanjiro e Nezuko, vozes por NKM Lex Clash Mix e Master foi o Rick também em vez Eu li, foi na ficha técnica, tá gente? Não foi no vídeo, porque não tá adiantado E o pitch já começou Já é diferente, né? Porque eu achei que ia começar uma coisa mais assim, tipo, tal e tal, né? Porque não tem jeito de Nezuko, amor entre irmãos, né? Alguma coisa assim Ai, que triste Ai, Lex Nossa, eu acho massa demais essa segunda vez que ela faz Ai, que menina 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 Olha a variação Ainda mais na parte do Lex Clash Ficou legal O amor que sinto por você não me faz desistir Eu vou me superar Só pra te ver sorrir Por nós eu vou lutar Por nós vou respirar A escuridão virou minha rotina Com eles na minha mente Eu vou trilhando o meu caminho Minha alma grita, sou torro Tô me sentindo perdido Você não é um demônio Nunca vai ser como eles É minha esperança Eu vou honrar a morte deles Tadinha Nossa Nossa Ai, que menina Nossa, a voz dela Ó Ó Linda voz Bom, eu gostei muito da edição do vídeo Representou e ilustrou exatamente o que eles estavam falando Então parabéns pra quem editou E eu gostei muito do jeito que eles cantaram Adorei a participação do Lex Clash Deu um toque especial Porque a MKM já tem uma voz muito linda E o Lex Clash canta de uma forma que eu não sei nem explicar Então ficou incrível Foi uma combinação muito perfeita Eles não falaram da história do anime Da aventura deles e tal Eles falaram mais da relação entre eles E do que aconteceu, né Como que essa relação foi abalada, né Tipo, ele era o irmão Ela era a irmã mais velha Ele era um dos irmãos que saiu pra poder vender Fazer carvão E quando ele voltou tava tudo destruído Todos os irmãos dele tinham morrido A mãe dele tinha morrido e tal E a única pessoa que tava viva Que tinha sobrado ainda Era a irmã dele, né Então assim, a irmã dele acabou se transformando Num mole, né Aonde geralmente Sente vontade de comer Só que a lógica dela, né Tem relação ao sangue também Mas não precisa falar disso Sangue em relação à família dela, tá gente Então assim, o amor que ela sentiu pelo irmão dela Foi mais forte do que qualquer outra coisa Entendeu E eles deixam claro Eles ressaltam isso na música Tipo assim Ela não sabe o que aconteceu Porque foi muito rápido no breu e tal Porque eu tô de pergunta, né E ela fala Mesmo que não seja eu Eu mesma Eu te empresto a minha força Entendeu E assim, o objetivo do Tanjiro é Fazer com que a irmã dele volte A ser humana Recupere a humanidade dela Então assim, ficou tudo bem abordado na letra Uma letra bem bonitinha Construída Até bem rimada Ela foi Então, muito legal Gostei Gostei do Beat, né Também Porém Eu, por ser, né Tipo, o Tanjiro e Nezu Que eu imaginei que eles seriam Em algumas horas Uma coisa mais sentimental, né Por causa da relação dos dois e tal, né Mas não foi E também acabou que eu não senti falta disso Que do jeito que foi Das batidas que foi Acabou ficando legal De uma forma que eu não sei explicar Tá, gente Eu não sei explicar Não sou perda de música Mas acabou ficando legal Apesar que eu achei Que seria Apesar que eu achei Que eu esperava Que seria uma coisa diferente Um pouco mais Melodromática Melodromática É, isso, né Mas parabéns a todos os envolvidos Porque ficou muito bom No contexto geral Na produção toda do vídeo Ficou incrível, tá certo E agora o próximo rap Que eu vou estar reagindo Vai ser o rap do Mike Só quem tem coragem Encara, né Espero, né Que esteja uma música muito boa Porque O Mike, ele merece E Corém, tô curiosa Pra saber como é que ficou Rap do Mike Só quem tem coragem Encara NKM Beat Rick Palmieri Mix e Master Rick Palmieri também Produziu uma música Basicamente toda E aí Uma nova era Sei que vou criar No mundo das gangues Tudo irá mudar Liderando a tomava Vamos dominar o Japão A gang Manje de Tóquio Todos conhecerão Nossa Tão os cachorros latindo Vocês ignoram E foi a moto, tá É porque isso aconteceu Mas não posso Vraquejar Porque eu Ui 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 Nossa Ui Nossa Acho massa demais isso Nossa, é um beat, ó Tanto que ele tá pesado, presente Nossa Nossa, tá aí, se ela resumir, falou Olha o tanto de... Não, ela não fez olhar só o vocal Mas o estilo dela cantar, ela mudou Nossa Caralho Parabéns, incrível Sensacional, meu Deus Nossa Senhora Assim, eu sou meio suspeita de poder falar Porque se trata do personagem Mas não tenho o que criticar E a Tamirê Eu tô muito bonita Parabéns pra quem fez Cara, ficou lindo Ela falou de tudo do personagem, entendeu? De tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo Se eu for falar de tudo, de tudo, não Mas ela falou de muitas coisas e tal Se eu fosse falar de uma coisa que ela deixou de fora Eu falaria que... É... Do quenzinho Da situação do quenzinho e tal Que ele não poderia morrer, não sei o que Alguma coisa assim Ou... É... Eu acho que... É só isso Porque o resto Ela falou tudo Então... Ficou incrível Eu tenho uma playlist, né? De músicas favoritas do personagem Mike Essa aqui acabou de entrar na minha playlist, né? Porque a minha primeira é a do Ishida A segunda é do Lex Clash A terceira é do Teus E a quarta é essa Linda, parabéns E olha que eu já ouvi muito rap do Mike E a do Akash também Tá em quinto Ele tava em quarto Mas esse aqui ficou melhor com o rap da Akash Então na minha opinião, claro, né? Ninguém perguntou Mas eu tô dando, então Ficou em quarto lugar Parabéns, ficou lindo Gostei muito da Alessa Gostei muito do jeito que ela cantou, né? Eu achei que não ia combinar muito e tal Porque ela era uma mulher, né? Nossa, eu nem tava com preconceito, tá? Mas ficou incrível Acabou me surpreendendo E a Alessa dela foi fantástica, na minha opinião Porque ela falou basicamente do personagem Ela enalteçou os pontos dele Explicou quem ele era Como é que ele chegou, onde ele chegou e tal Falou da relação dele com a casa toda Falou do negócio do Baje Falou do Tecmit, né? Que quando ele olha pro Tecmit e tal Ele lembra do irmão dele E parabéns, eu gostei demais Ficou muito bom Nossa, realmente eu gostei Não esperava Realmente me surpreendeu E o Beat eu achei incrível Porque o Beat ele ficou pancadão Massa Que nem o Mike é, né? Não, e aquela hora que ela tava cantando Aí ela falava BUM Aí vinha... Meu Deus, que incrível e tal Deu até vontade de ouvir essa música No paredão assim, de slow Caramba, nossa Ficou muito legal Melhor do que eu imaginei que eu ficava Fiquei até empolgada com isso Pra falar a verdade pra vocês Nossa, porque que eu não vi antes Quando ela lançou eu vi Mas enfim, muito legal Parabéns a todos os envolvidos Porque ficou incrível A edição também ficou bem bonitinha Ficou ilustrando exatamente o que ele tava falando E as letras na edição Delas serem amarelas Delas serem vermelhas Pra poder ressaltar sangue Alguma coisa e tal Ficou incrível também Deu um toque especial Então realmente Parabéns pra todo mundo Mix e masterização Na minha opinião Tava no ponto Nada a reclamar Nada alto Nada baixo demais E ainda favoreceu em algumas horas Onde o beat precisava mostrar a presença E em algumas horas também Que a voz dela tinha Que isso sobressair Principalmente lá em questão do refrão Porque aquele refrão e aquele beat Ficou, nossa Incrível Incrível Eu gosto do rap vestido Porque eu gosto da voz vestida Eu gosto do jeito que ele canta E o jeito que ele falou E eu gostei do rap do Lex Clash também Pelo mesmo motivo que eu gostei do rap do estilo Do rap do Lex Clash Foi o mesmo motivo que eu gostei do rap da Da Let também É da Let É da MKM É Foi o mesmo motivo Simplesmente pelas palavras Pelas formas Que eles falaram do personagem Sabe? Tipo assim Ficou incrível Ficou do jeito meigo Ilegal de cantar Ficou Incrível É isso Tá? Próximo rap Eu vou estar reagindo É o rap da Nico Robin Aonde Me leva ao mar com você Bom Agora o rap da Nico Robin É Eu espero que esteja Muito bom E sentimental Ou não Ou que fale da história da personagem Né? E entre em detalhes Algumas coisas Algumas Entre em detalhes Em algumas coisas Né? Porque ela tem uma baita de uma história É Rap da Nico Robin Me leva ao mar com você Beat Rick Palmier Mixagem também foi feita pelo Rick Ó No Spotify Ó O trem já começou Beat Mix e Master These were a porrela Cada um edita um vídeo É É aquela de O'Hara né? Não Não Eu 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 O que é isso? Olha o beat, o batido do beat tá legal, tá bem? Ah! Mentira, que ela vai? Tadinha! Olha a mudança no beat! Piano, é claro! Nossa, que inversão legal, hein? Em vez dela começar falando a história da personagem e depois falar do ponto alto, não, ela fez o contrário. Nossa! E eu nunca vou esquecer daquele maldito dia, daquele massacre, eu perdi tudo que eu tinha, eu perdi tudo, tudo que eu tinha, nós não somos demores. Então por que nos perseguem? Nós temos conhecimento, é por isso que vocês nos temem. E bem diante dos meus olhos, eu a vi partir. Por favor, não se vá. Eu me esperei tanto por ti. Ai, que lindo! Eu adoro o jeito que ela coloca o título na música. Eu adoro de honrar ainda existe em meu ser. Eu quero, eu quero viver. Me leve a amar com você. Me leve a amar com você. Hana, 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 hana. Bom, eu gostei, eu gostei e gostei da ideia invertida que ela fez, em vez dela começar falando da história da personagem, até chegar no ponto alto da história da personagem, tipo, meio refrão, alguma coisa, assim, não, ela fez o contrário, né, então ela começou já falando as coisas boas da personagem e tal, e depois que ela veio pra história, aquela respirada que ela deu me deixou a princípio, que eu pensei, o que vai acontecer, né, achei que ela tava tomando ar pra poder gritar, eu quero viver, e não, ela fez muito além disso, ela foi contar a história da personagem, então ficou legal, acabou que teve a letra que eu esperava que tinha, então teve. Gostei da animação, da edição também, né, foi uma edição simples, né, usou as imagens do mangá, colocou algumas letras e tal, né, o One Piece, todo mundo toma cuidado mesmo, tem que ser. Eu gostei do vídeo também, achei interessante, teve algumas variações, né, e parou, respeitou o tempo dela e tal, foi uma coisa muito bem encaixada, uma coisa muito bem mixada, parabéns aí a todos os envolvidos nesse projeto, e foi incrível, né, mas não tem muita coisa mais pra falar, além disso que ficou muito bom, né, então não ficou ruim, ficou muito bom. Eu vou resumir por aqui, porque eu falei muito do vídeo do Mike, sabe, e aí o vídeo tá ficando imenso, tá, então agora eu vou pro rap do Jill, que é o rap que eu mais tô curiosa pra saber como é que ficou de todos esses aqui. Rap do Jill, eu sou imortal. Ó. Crego. Nossa. Essa máscara de pedra me conceda o poder, agora eu sou mais forte que qualquer outro ser. Vou concretizar meu plano, acabando com você. A voz dela é linda, não tem jeito. Eu não vou conseguir a me vencer. Vou concretizar meu plano, acabando com você. Eu quero ver tu me vencer. Ninguém pode contra mim, eu sou imortal. O sangue do Jill está, será meu no final. O quanto você quiser, pode vir me atacar. Nem que eu corte minha cabeça, se você vai me matar. Ninguém pode contra mim, eu sou imortal. O sangue do Jill está, será meu no final. Veja o poder que essa máscara que me deu. Mama, mais do que o vampiro, eu vou me tornar um Deus. O próximo será você. Eu não vou descansar. Ui. O que você quer morrer? Você pode tentar, mas não vai me derrotar. Meu poder vai me dar além do que você pode imaginar. Jorge, começou do meu plano. Tente me matar e você morrerá tentando. Eu me tornei um sem superior à sua raça. Mas que sou melhor, isso sempre deve na cara. Parando o tempo, eu posso tudo fazer. Agora sou o corpo é meu e nada vai me conter. O redondo da morte torce um ser invencível. Com o tempo parado, pra mim nada é impossível. Não tem importância, não vai me evitar. Mas isso não é novidade. Quer me desafiar, tudo bem, você que sabe. Vou te dar tanta porrada que vai ter um piripaque. Nossa. Nossa. Gostei da edição bem diversificada. E aí ele consegue, né? E aí ele consegue, né? Esse refrão ficou lindo, resumiu ele. Incrível. Parabéns aos envolvidos. Vou começar falando do beat que eu achei incrível. Esse beat é a cara do dia. Foda que nem um personagem. Simplesmente pra resumir isso. Mix e Master, na minha opinião, também tá ok. Não tem nada pra reclamar. Apesar que algumas horas poderia enaltecer, tipo, sei lá, o beat um pouquinho mais. Ou, tipo, a voz do cantor e diminuir o volume do beat e tal. Mas em si, resumindo, ficou tudo bom. Na minha opinião, nada é reclamar. E agora sobre a letra. Incrível. Ela conseguiu fazer uma letra que resumisse todas as minhas dúvidas que eu tenho. De todos os raps que eu já ouvi sobre o Dio. Porque fala que ele é mal, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é o sangue do Dio estar e tal. E aí eu sempre me perguntei, mas por que que ele vai fazer isso? Por que que ele quer fazer isso? Aí os inscritos falaram, não, é porque ele é invejoso e tal. E no começo do rap ela me respondeu que ele é invejoso. E que ele foi porque ele queria roubar tudo do Dio. Ou simplesmente porque ele queria roubar tudo do Dio. Incrível. Parabéns. Nunca assisti Diojos, né? Mas eu sei muita coisa agora, né? E tem, inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sem fato sobre o Dio de Obizarro. Inclusive tem um super interessante sobre o Dio. E ele é bissexual. Enfim, só... Tá. E aí, a mistura que teve do jeito dela cantando com o jeito do Keita Beats ficou muito legal. Apesar que lá no refrão final eles poderiam ter intercalado pra poder cantar junto. Eu acho que teria ficado legal e teria dado um toque especial. Mas o jeito que ficou, ficou legal. Gostei da edição. Foi uma edição diversificada. Usou as imagens do anime. Usou as imagens estáticas. Usou as letras. Usou alguns fundos de cores únicas e tal. Então, ficou muito legal. Parabéns aos envolvidos. E, sinceramente, a letra foi a coisa que eu mais gostei desse aqui. Realmente ficou incrível. Sensacional o jeito que ela cantou. Aquele refrão... Falou dele, né? Falou, explicou tudo o que ele queria. Falou do objetivo dele. Não falou da história dele inicial, né? Sobre o pai dele. Sobre como é que ele chegou na família lá e tal. Assim, bem explicado. Mas não precisa, né? Porque todo mundo que conhece a história, todo mundo que sabe como é que é, né? E o refrão, né? Tipo, depois falou do objetivo dele. Que ele queria o sangue de Joestar e tal. E que, se quisesse parar ele, ia ter que morrer tentando. E aí, depois ele voltou super forte pra caralho e tal. Falou da máscara de pedra. Então, pelo que eu entendo do personagem, né? E da história em si, ficou uma letra bem contata. E se eu for falar de questão de letra, né? Tipo assim, de ter resolvido todas as minhas dúvidas. Tipo, do jeito que eu queria saber. Porque esse aqui foi o melhor rap do Dio que eu ouvi em questão de letra, tá? O rap do Flash Beats, na minha opinião, também ficou bem incrível. Ficou bem completinho. Só que não falou. Não deu as informações que, igual a NKM, deu no começo do rap. Que ele queria fazer isso por causa disso, por causa disso. Que ele queria isso, aquilo, aquilo, não sei o que, não sei o que. Não, quando eu ouvi, né? Eu não sabia da história. Então, as coisas ficou pra mim tudo no ar. Então, agora que eu sei um pouco mais ouvindo esse rap aqui, faz tudo mais sentido pra mim. Então, talvez juntando esses diversos fatores em relação à letra. Esse aqui foi o meu rap favorito do Dio, em questão de letra. Em questão de música mesmo, eu ainda acho que eu fico com o rap do Gabriza. Porque o Gabriza, nossa, ele me arrupeu toda. Porque, meu Deus, que voz que aquele cara tem. Mas, em questão de letra, em resolver as dúvidas que eu queria, as coisas que eu queria saber. A NKM conseguiu fazer isso tudo na primeira parte do rap. Então, parabéns. Muito legal mesmo. Do fundo do meu coração, arrasou. E eu gostei muito do Beach também, como eu falei. Representou muito o Dio, porque o Dio é foda pra caramba. E parabéns, continue sempre evoluindo. Você canta muito bem, tem muito talento. E sua voz é linda. E continue fazendo as letras tão bem que nem você faz, compondo dessa forma incrível. E fique chamando o Rick Palmieri pra poder produzir seus vídeos e fazer os beats e a mixagem e tal. Porque ele arrasa também. Certo? Então, lembrando que os links já vão estar aí embaixo na descrição. Um beijo. Fiquem com Deus. E a gente se vê por aí. Obrigado.